Fala galera do canal MNB2 Venom, Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de Jay Jersey, camisas tailandesas de primeira linha. Essa camisa aqui mano, veio pro meu amigo Jerelino, nossa queridíssimo goleiro aqui do Juiz de Fora Minas Gerais, já treinou comigo num esporte profissional, o cara é bravo, e tem jogado pra um time amador, em times da VAR, beleza? E hoje essa camisa chegou pra ele, ele pediu, fez o pedido comigo, já fiz o pedido pra ele, chegou pro meu endereço, eu já vou entregar essa camisa pro bravo, é uma camisa que vocês vão ver agora aqui no canal de primeira mão, camisa que eu pedi, eu comprei e chegou diretamente da Jay Jersey, então se você quiser comprar uma camisa da Jay Jersey, vou deixar ali na descrição, lembrando que lá, se você gostar de alguma camisa e comprar, você também concorre a sorteios gratuitos, muito legal e também cara, algo legal demais, frete grátis pra todo o Brasil, corre a promoção usando o fone do canal M32, mano, corre lá, compra a sua diretamente no site, vou deixar aqui na descrição pra você comprar, é uma camisa top em demais, pode comprar conjunto, blusa, inclusive ó, olha aqui, blusa, entendeu? Outro, blusa diretamente da Jay Jersey, essa camisa de baixo aqui, mano, é bravíssima e vem diretamente da Jay Jersey, então, vídeo de fora, tá um free danado, camisa da Jay Jersey, blusa, jaqueta, coletom, cara, camisa de time, de basquete, é tudo aqui na Jay Jersey, vem em descrição, compra a sua e vão ver o que tirou diretamente da Jay Jersey. Tailandesas, camisas top, hein, por nosso queridíssimo lindo, beleza? Então, solta aqui, adeus! O que diabos é você? Nós somos Venom! Galera, e eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim, né? Essa camisa já chegou, já tem bastante tempo, é uma camisa, uma blusa de frio, cara, e eu amo demais essa blusa, eu fico muito top, hein, com essa blusa da Nike, olha que coisa mais chique, cara, tem bolso, camisa beludada, ó, tem capuz, a camisa é chique demais, você pode comprar uma diretamente na Jay Jersey, tem linha em descrição, você pode comprar a sua diretamente, tá bom? Então, meu camarada, se você gostou mesmo da camisa, vai lá e já compra a sua, e já sabe que é confiadíssimo, eu aprovo, recomendo vocês comprarem camisa na Jay Jersey. Então, vamos ver o que chegou pro lado. Então, vamos ver o que chegou pro Lino? Galera, olha só, vamos abrir aqui o copote, de primeira mão, e nós vamos ver o que chegou pro meu camarada, hein? Ó, vermelho e preto, o que será aqui? Camisa do Flamengo? Camisa do Atleti Pranay, sim, o que você acha que é? Camisa do Flamengo, Cacá, ah, moleque, e brabinho, modelo top de linha, carlandesa mesmo, a camisa é brabíssima, e vamos falar do material, nossa, cara, eu já vi que a camisa é muito linda, olha que coisa mais chique, cara, olha isso, tamanho G que ele pediu, camisa, porra, é muito top, vem telinha lateral, olha só os detalhes da camisa, essa veio sem patrocínio nenhum da Elisa, olha que maneiro, cara, olha só as telinhas que vem aqui do braço, pra respirar, poxa, chique, hein, etiquetinhas bravas aí da camisa, do Flamengo, aí, moleque, tamanho G, bom, bonita demais, né, cara, e essa aí é topzera, modelo Airwatt, que legal, brabo, hein, mano, será que serve, meu pai, vamos vestir a camisa do Flamengo, ver como é que fica, mas sei que o material é um dry fit, um dry, sei lá, o que que é material é esse aqui, ó, linda demais, hein, e já é fabricado no Brasil, olha que coisa bacana, fabricado no Brasil, Adidas Brasil, tem um reforço aqui na gola, olha que bonita, cara, muito bem detalhada as camisas do Flamengo, Adidas mandando benzaço aí na camisa, e ela é legal que ela passa um pouquinho pra trás aqui, ó, vai que a camisa é bonita, eu vou mostrar pra vocês, ela é inteira, olha só, blusão do Flamengo, então, Adidas, ó, coloca a camisa na gente aí pra gente ver como é que vai ficar, beleza? 1, 2, 3 e... Uou! Caramba, galera, a camisa é muito bonita, muito confortável, eu sou mais gordinho, o G pra mim ficou pequeno, né, ficou meio baby look, mostrando aqui os peitoral, mas, é uma camisa que ficou bacana, olha que legal aqui a telinha na parte de trás, cara, e o Gabigol? Quem quiser comprar uma do Flamengo, precinho top, mano, vai ser pra você a menos de 120 reais, a camisa do Flamengo, então, liga na descrição, usa o cupom do canal, porque você vai ter frete grátis, beleza? Também você pode personalizar, e é baratinho, pra você botar seu nome e seu número, chegou a hora de você comprar a sua camisa na Jay Jersey, link na descrição, cupom de desconto do canal, M32, corre lá e compra a sua, nós estamos vendo, até o próximo vídeo, valeu Jay Jersey, tamo junto, tem mais camisa pra você, mais flat, valeu, tchau, fui! What the hell are you? Nós somos Venom.